Pagou, apaga a música Quer me deixar excitada, quer que eu faça gostoso Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheio de fogo Esse é o sonho de toda garota Levanta a garrafa que pisca, pisca Levanta a garrafa que pisca, pisca Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheio de fogo Bidinho Rafael Levanta a garrafa que pisca Bidinho Rafael Bidinho Rafael Fetch, mista e atribita, só Tinho e medita Fetch, mista e atribita Cruca, tão prise, senhora Bandida, hein Fetch, mista e atribita Justi, mista e atribita Cruca, tão prise, senhora Tinho e medita, hein Fiz tão mortal cura, uma aventura Cura um sícon take at Guarda só, Fleetão Manu Fetch, hoodlinson Leygem rafael E daanja E daída E diziaere, sua mandada Se você pudesse incluir do linguinha Mas tu é doença, eu sou tua vacina Muito individual eu sou, mas eu nessa parada Eu sou diplomática e você subor de nada A diferença é que eu sou mulher e você é um pedaço de perna Então preste atenção, não me inveja e me supere Quando eu faço, o ódio dela cresce Se derrete, se derrete Enquanto na vida eu subo você no regal Se derrete, se derrete A fenda é saltada Quando eu faço, o ódio dela cresce Então faz, se derrete, se derrete Enquanto na vida eu subo você no regal Se derrete, se derrete Se derrete, se derrete, se derrete Beijing, Rafael Ugo, 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 Igo, Ugo, 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 U